Um dos assuntos quentes da semana foi a proposta de reforma tributária apresentada pelo governo ao Congresso. A proposta prevê unificar PIS e COFINS sob uma única sigla, CBS, Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços. Com uma alíquota única de 12%, ela seria cobrada apenas sobre o valor agregado a cada fase do produto ou do serviço. Uma adaptação da proposta de imposto sobre valor adicionado, o IVA, uma promessa de campanha do presidente Bolsonaro. Analistas avaliam o impacto diferenciado que o novo imposto teria sobre o setor de serviços, por exemplo, que passaria de 4% para 12% de impostos. A equipe econômica estuda ainda a criação de um tributo sobre transações digitais, apelidado de Nova CPMF, além da reformulação do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Transformado num imposto seletivo, que incidiria apenas sobre produtos como bebidas e cigarros. Mas vai concorrer com duas propostas de emenda à Constituição que tramitam no Congresso e envolvem a simplificação de impostos. O texto da Câmara elimina cinco tributos. O do Senado substitui nove impostos por um único sobre o consumo. O governo promete mais três propostas complementares. Nelas pode estar a desoneração da folha de salários, com o objetivo de criar empregos e reduzir a informalidade, além da redução das deduções do imposto de renda das pessoas físicas. Isso atinge diretamente a classe média, que costuma receber de volta parte dos gastos com saúde e educação. Para compensar, o governo acena com a correção da tabela do imposto de renda retido na fonte, defasada há cinco anos.